Salve galera! Beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Copa Mais de Canal e hoje tô aqui de novo na obra Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo bem breve tá? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu aí. Acabou que eu não gravei pra vocês porque tava muita repetição Então o que acontece? Vocês viram no último vídeo que a gente tava mexendo na terra, a gente até arrumou já né colocou os andame pro lado, já ajeitou ali no lado também. E na fóssil filtro vocês viram que a gente tinha aberto o buraco, mas a gente já fechou tudo tá? Vocês viram na parte da encarnação, eu mostrei pra vocês bem certinho eu acredito que eu mostrei tá? Se eu não mostrei eu sou maluco, mas enfim acabou que tava a encarnação aqui do lado e já tampamos fora, fora aqui do lado e tampamos aqui também. Outra coisa que eu não mostrei pra vocês é que a gente fez uma laje aqui embaixo tá? Mas isso daí a gente aproveitou e fez de uma vez, tranquilo? Agora chegou os outros pavers também tá? Chegaram os outros aqui, acabou que chegou esses aqui que estavam quebrados também, agora chegou as novas e chegou aquele paver com andulinha, que é tipo aquele ali que tem aqui fora tá? Aqui ó, se o sensor ver aqui é todo diferente. O que acontece pessoal? Agora a gente começou a colocar eles vou mostrar pra vocês no próximo vídeo também colocando então vocês vão ver bem certinho como que é pra colocar, vou mostrar pra vocês a gente já pegou e armou aqui tudo bem certinho com a linha tá? e já acabamos também com uma parte inteira essa aqui tá? Uma dessa aqui já foi embora vou mostrar pra vocês aqui que acabou que a gente fez aqui então tá aí ó pessoal vou mostrar pra vocês ó já fizemos uma parte fora fora o cabelo que eu mostrei pra vocês mas tá aí tá certinho no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês bem certo esse vídeo aqui vai ser bem rápido pra eu mostrar pra vocês só como que é que eu vou cortar o cabelo mas tá aí ó a gente deixou bem certinho na parte da rebaixada aqui do começo da rampa e depois vai assentando eles tá? se caso tiver um que tá meio erguido coisa assim a gente daqui a pouco de tanto pisar em cima ou com aquela máquina que vai vir que vai tremer tudo vai assentando tá? se caso não assentar depois a gente pega e tira e arruma ele bem certinho tá tudo? igual esse aqui ó que você só vê ó esse aqui é a ponta amanhã a gente pega no vídeo mostra pra vocês como que a gente faz a gente vai levantar ele tá? que como vocês podem ver tá com uma ponta aqui e essa ponta acaba que estoura o pneu do carro com o tempo né vai rasgando ele demais então vamos ajeitando aos poucos tudo bem certinho e vai ficando bem top o paver tá tranquilo? o paver a gente vai ter que fazer ele também fora a fora aqui a gente fica nessa parte que a gente não vai fazer com esse desenho tá? a gente vai fazer ele reto aqui porque efetivamente a gente vai tirar eles daqui então a gente vai fazer desenho mais ou menos até aqui assim na garagem e depois pra lá a gente não vai usar esse desenho aqui que a gente tá fazendo como que é o desenho basicamente deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tem esses dois aqui ó como vocês fazem ó desenha basicamente isso aqui tá? depois que fizer isso aqui a gente modifica esse aqui e coloca aqui embaixo também depois outro aqui no lado então vai ficando bem certinho esse desenho aí e vocês podem ver aí como que tá até na fase da thumb também é o desenho aí mostrando pra vocês ali o começo que a gente fez o paver e vamos arrumando tudo tranquilo pessoal? a gente sempre vai deixando aqui ó no lado que sobra a gente tá usando os quebrados ou os que tão rachados a gente utiliza eles só pra parte de ajuste tá? então vamos supor que precisa de um corte aqui ó a gente usou um quebrado tá? a gente usou a parte boa dele e o resto a gente cortou fora então deixa bem certinho ele e vão arrumando tudo a gente deixa aqui no lado também esse vermelho só pra saber se eu localizar onde que o vermelho vai que pra quem não sabe ele é dois metros no meio bem aqui ó nesse terceiro aqui tem que caber dois metros de comprimento da rua pra cá então a gente deixa ele bem certinho e vão arrumando tudo tá pessoal? o paver vocês podem ver que agora ele é bem mais pesado também que aquele ar estava bem ruim por isso que eu até não gravei porque eu não quero difamar ninguém eu quero só mostrar a parte boa das empresas eu não quero mostrar a parte ruim mas acaba que de vez em quando acontece alguma coisa mas claro os caras não são ruins porque senão eles não poder senão eles nem trocaram eles nem cobraram nada eles só pegaram e trocaram todos os paver eles deram busca antes eu não vou mostrar pra vocês mas eles buscaram e trouxeram outros até os que estavam quebrados os vermelhos também eles pegaram os quebrados e trouxeram novos pra nós então tá bem certinho agora tem um todo o paver aí e vão arrumando tudo tá pessoal? eu sei que foi um vídeo bem rápido hoje mas amanhã eu vou mostrar pra vocês com detalhes como que a gente faz pra agitar o paver então eu espero vocês amanhã no próximo vídeo e até mais fui tchau até amanhã pau e até amanhã Transcrição e Legendas por QTers